Fala, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Anderson Gameplay Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, dando um aviso super importante para vocês Que hoje nós chegamos na marca de um ano de canal, né? Infelizmente nós não chegamos a 1k de inscritos a tempo, né? Nós estamos com 950 inscritos Eu espero que vocês compartilhem pra todos os seus amigos o nosso canal Que esse canal aqui nós vamos ter muitas novidades quando chegar a 1k de inscritos Nós queremos fazer uma live super top para vocês De mais ou menos 6 horas de live ou 8 horas, não sei Vamos fazer uma live muito top mesmo Vamos ajudar canais também a crescer Nós que é crescer vamos ajudar canais também E também nós vamos trazer uma novidade pra vocês Que nós vamos fazer coisas gambiarras, né? Que o povo gosta muito E de vlogs também, que nós vamos fazer uns vlogs muito loucos aqui Sobre as infâncias, sobre tudo, né? Sobre o dia a dia E se vocês se identificarem, vocês vão dar muita risada E vocês vão deixando seu like aí Ou vou deixar minhas redes sociais tudo aí na descrição desse vídeo, beleza? Então deixa seu feedback Deixa sua opinião de vídeo que você quer mais ver aqui no canal Nós precisamos do comentário de vocês Para saber se nós precisamos melhorar em alguma coisa Porque vocês deixando no comentário Com as críticas construtivas Nós vamos receber com todo carinho E vamos botar elas em prática, beleza? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Compartilha pros seus amigos Se inscreva no nosso canal Você que não é inscrito Já vai deixando seu like, seu favorito Que isso ajuda pra caralho Se eu não precisar fosse dar pro nosso canal É isso aí Vamos lá Um cada inscrito Nós chega muito rápido Vamos lá chegar Divulgue pra todos os seus amigos Vá lá Divulgue pros seus amigos assim Bah, bah, bah O canal é muito top e tal Não precisa mentir, né? Você vai lá, marca 5 amigos do seu Facebook Cada um de vocês marcando 5 amigos que não conhecem o canal Isso vai ajudar bastante Então é isso aí Falou, até a próxima Fui, 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 fui